A CIDADE NO BRASIL Senhor, venho-lhe cumprimentar, venho cumprir o meu dever Para educar o ser, deve do isto executar Venho um grupo a comandar, tenho o que me distinguir Teatro, teatro popular Brincas são teatro popular O teatro tradicional tinha de facto Essa componente que era muito expressivo Tanto que ando a sofrer pela tua linda imagem Eu sou um fiel pagem sem saber para onde ir Não consigo resistir ao ver tão bela imagem A CIDADE NO BRASIL